O meu nome é Pedro de Almeida Lobo. Eu nasci no dia 27 de fevereiro de 1941, na cidade de Poconé, o Estadão de Mato Grosso. Meu pai, Salvador Correa de Almeida Lobo, e a minha mãe, Laudelina Manoela da Silva. A minha infância é dividida em dois períodos. Um antes da morte do meu pai e o outro depois do desenlace daquele espírito. Na primeira infância, o meu pai era muito rico, era dono de fazenda. Quando ele se casou pela segunda vez, essa segunda esposa não se adaptou à vida de fazenda. Ele descritou. Ele foi lá na senzala, pegou a mulher mais bonita que tinha lá, a negra mais bonita. E essa negra mais bonita era casada e possuía três filhas. Ele pegou a minega, a pedido dela, levou para casa grande, com as três filhas. Agora, vejamos a dificuldade, porque até hoje, em 1997, preto ainda era discriminado. Pensa bem, em 1939, a mamãe passou uma vidinha muito difícil, sabe? Mas estava na casa grande. 12 de fevereiro de 1952, ele morreu. No dia 13 foi o sepultamento, e no dia 14, os meus irmãos, foi o pai de pai, vou botar num pai esse aqui, brancos, que nos odiavam, foi a nossa casa e tomou tudo de nós. Aí, nós passamos a viver abaixo da linha da pobreza, mergulhado na miséria. Mas a mamãe nunca se dobrou a isso. Lembro-me como se fosse hoje. Ela disse, eles vão levar tudo, mas não vai levar a nossa coragem para trabalhar. Mamãe de patroa tornou-se lavadeira, e aí começou a arrumar emprego para todo mundo. A mãe maminha, que já era noiva, se casou, a outra foi estuprada por um cabo da polícia. Não vou nem citar o nome dele. E como ela ficou quase, como se fosse uma pessoa que tivesse a doença de racenias, ninguém falava com ela. Ela foi para o Panar. Graças a Deus que lá ela encontrou um homem que vive até hoje com ela. E para mim, eu peguei o primeiro emprego da minha vida. Eu levava comida para preso. Olha, por parte do meu pai, por parte do meu pai, com as duas primeiras mulheres, eram nove irmãos. E com o padre, papai e mamãe, nós somos três. eu, o Manuel Pedroso de Almeida Lobo, já falecido, e a minha irmã, Mariana Liputina de Almeida Lobo, que ajudava a mamãe a passar ferro nas cuecas, e hoje, ela é doutora em educação. A gente passava fome. Eu pegava as marmitas da casa da dona Bugrinha e levava para os presos. Só que eu notei que os presos não podiam falar. Tinha que comer o que desse. Olha, olha a maldade, rapaz. Eu parava no meio do caminho, comia toda a carne do preso. Só entregava a carne para o delegado. Eu, bobinho, falei com o meu irmão, fiquei com dó dele. Falei, tiné, a pedida dele era tiné. Tiné, eu estou comendo carne todos os dias. Como? A hora que eu vou levar comida, eu como. Eu posso com você? Porque lá o português não é bem com você. Falei, pode sim, fiquei com dó dele. Lembra-me como se fosse hoje. A môndega, a môndega, encapada com ovo e tudo. Eu comia mais duas, ele comeu e tal. Outro dia ele foi e contou para a mamãe. Mamãe, eu e o Pedro estamos comendo carne do preso. Rapaz, eu nunca vi uma surra em dó maior acrescentada de poesia. Você vai apanhar por isso, isso, isso. Meu irmão, que não tinha nada a ver com o peixe, apanhou também por indução. Primeira surra que eu levei, por causa de furto. Segunda, eu vou passando pela casa de uma senhora, vejo ela São Benedito com um neném branco no braço e 500 réis lá no altarzinho dele. E eu gosto de banana até hoje. Falei, meu Deus, com esses 500 réis eu vou comprar 15 bananas. Fiz o sinal da cruz, nem fiz o pai nosso, o pai meu, 500 réis. Comprei a banana, tá, comi e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, a dona do santo estava lá. E eu já cheguei chorando, me entreguei. Mamãe, não fui eu que peguei o 500 réis do santo. Ela pegou na minha orelha, levou até lá e me deu outra surra, agora na maior. quando eu ouço dizer pena de morte para as pessoas que transgridem a lei, eu sou radical e totalmente contra. E fui preparando a escola agrícola Gustavo Dutra. Aí já estava entrando na adolescência, né? lá, nos primeiros anos não foram muito fáceis, não. No primeiro ano foi meio difícil. Mas, eu tenho um erro grande até, porque eu como demais, de graça, então, pelo amor de Deus. E quem era da banda tinha um lanche às nove horas da manhã e às três horas da tarde, quinze horas. E eu tinha o vício de fumar escondido. e lá, uma tragada do cigarro valia o pão do café da manhã do outro dia. Então, eu não comia mais pão. Quando eu via a banda de música, eu falei, vou entrar ali para comer. E aprendi a tocar pandeiro, rapaz, não sei nem como que eu aprendi a tocar pandeiro. Daí, eu passei para a bateria, passei a tocar no trompete. Aí, eu já saía com o maestro para tocar na cidade vizinha, vizinha. aí, eu passei a ser dono da bola. Porque aí, vinham pedir cigarro para mim. Porque, nas tocadas, eu era muito engraçadinho, as pessoas gostavam de mim, então, me davam cigarro. Aí, eu passei a ser dono da bola. Nesse meu terro, eu alistei no exército brasileiro. Imbatível exército brasileiro. No exército brasileiro de Cuiabá, eu fui transferido para Cáceres. Lá em Cáceres, eu conheci uma moça com o nome de Balbina Melquias de Lombo. Uma história interessante. Conheci a Balbina e eu tocava num circo, trompete. Quando uma moça colocava um dispositivo na boca e alguém a puxava, e ela subia e os holofotes eram virados para ela. A música era essa, Bessame, Bessame mucho. quando ela chegou lá em cima que desceu e eu estava em pé na frente da orquestra e os holofotes viraram-se para mim. A orquestra não era de São Paulo, só que o trompetista e o baterista fizeram greve e sumiram. O comandante da unidade mandou que eu fosse tocar e eu fui tocar e eu não tinha vergonha, não sei como, não ficava nervoso. Quando eu ia saindo, estava uma menina lá fora e olhou para mim e disse, mas como você toca bem? Dê, se você toca bem, eu estou tocando bem até agora sem dançar. Com três filhos eu me casei com a Balbina. Eu estou fazendo o ano que vem bodas de ouro, 50 anos, que ela a me atura, porque eu sou muito brincalhão e ela já, tanto é que eu a chamo de carabina, porque a pedida ela é bina e é muito cara para mim, então é minha carabina. Daqui nasceu o primeiro filho, Antônio Ronei Lobo. Ele é tem mestrado em cirurgia bucomaxilofacial e é major do exército em Recife. Está saindo tenente coronel agora. Me deu uma neta, a Mariana Santuyo. Está na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área biomédica. Aí veio Adriane Rita Lobo, duas psicólogas, mestrado, eu também. Duas netas. Eu gosto de falar das minhas netas. Nuala Lobo Cambará. Hoje, ele está fazendo duas faculdades concomitadas, jornalismo na Federal e comunicação social na UCDB. E aí tem a Meio Quilinho, que está com três anos de idade, completou ontem, três anos, a Nuala Sousa Lobo. E tem a outra filha, que é a Arlei Regina Lobo, que está fazendo doutorado em psicologia. Lá em casa, as pessoas têm vício de estudar. Por quê? Porque as minhas filhas, meus filhos, me viram estudando. Aí, então, eu estudava com eles, quando eu tirava a nota certa, eu deixava a nota para ver. Abaixo, eu rasgava, não mostrava, não. E fizemos, na época que eu era dentista, militar, já era major, na época que o meu filho fez vestibular, eu fiz vestibular para direito, só que não passou. O dom que eu passei para direito. Ah, meu Deus do céu, no outro ano não passou. No outro ano ele não passou. Aí queria fazer outro curso. Falei, não, você vai fazer o que você quiser. Deus colocou você, meu filho, nas minhas mãos. Eu não sou seu pai espiritual. Seu pai é Deus. Eu sou seu pai desencarnado. Então, eu tenho que entregar você a Deus com aquilo que você quer fazer. E hoje não estão vivendo. Olha, em 1960, eu namorava a filha do maestro José Albertino, que hoje eu chamo de Palana, que me induz, me ensina, desencarnado. Nos nossos arranjos, nas nossas composições, ele tem uma equipe espiritual que eu não tenho competência para escrever as músicas que ele manda para mim. Então, se eu disser que as músicas são minhas, eu estou mentindo. Se eu disser que são deles, vão dizer que eu quero ser Chico Xavier. Então, aí eu coloquei um nome do autor, Palana, Pedro Ameida Lobo, P-A-L, Lobo, e coloquei o nome nesse conjunto de espíritos que me ajudam, de Ana, e coloquei Palana. E também o P-A-L, Pau, tem outro motivo, que é o Pau do Palmeiras. Então, eu tenho que unir ao Verde da Esperança do Pau. Então, eu namorava essa menina. E tinha um cidadão, um garoto, o nome del Sione, eu já era soldado, que queria tomar minha namorada a todo custo. E para namorar aquele tempo era muito difícil. E eu, com o consentimento do maestro, eu ficava, e o careca, mas eu tinha mais conversa do que ele. Um dia, minha namorada, Janete, diz, Lobo, vamos já ao centro. Ela podia me convidar para ir aonde for que eu ia por causa do careca, porque se não fosse, ele ia. E lá, vai eu para o centro pensando que fosse centro da cidade. Aí, vamos entrar no mato, passar um corredor lá. Digo, Janete, nós estamos indo para onde? Para um centro espírita. Eu nem sabia o que era espírita. Falei, mas o que é isso? É para conversar com a alma de quem já morreu. Pronto. e eu tinha medo de alma de outro mundo por causa dessa história. Falei, agora eu volto, mas se eu voltar, o careca deve pintar lá. Falei, rapaz, quando eu cheguei lá, a gente passava por um senhor que dava água fritificada. Ele era tão feio, mas tão feio, que eu pensei que já fosse o espírito. E quando ele abriu a boca e sorriu para mim, ele só tinha um dente, assim mesmo, mole. Falei, meu Deus do céu, até tremi, 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 tremi. Mas entendi. Quando eu entrei lá, homem de um lado, mulher do outro. Eu fiquei do lado do homem, fechei o olho para não saber que eu não veia nada. Só que lá em cima tinha a mesa mediúnica. E começaram os trabalhos, a comunicação dos espíritos. Eu, como fechei o olho, veio um cidadão por trás pensando que eu estivesse dormindo e me deu uma sacudida. Rapaz, eu dei um grito, falei, meu Deus! com medo. Ele me pegou, levou na mesa, pensou que tivesse atuado no espírito. E se algum cidadão me ouvir, ele falou, sai, sai. Eu falei, meu Deus, como é que você é? Se a porta está fechada, os espíritos influenciam nos nossos pensamentos. Eu falei, meu Deus, eu vou mentir aqui. Aí eu dei uma sacamojada, fez isso. Ele falou, saiu, eu falei, saiu. Eu nem sabia o que tinha saído. nunca mais quis saber do espírito. Nem sonhar com esse negócio espiritismo. Eu não sabia nem se tinha espiritismo. Chegou em casa. Conheço a Balbina. Primeiro convite. Vamos a um centro espírita colado com a minha casa. Falei, meu Deus, será que eu vou ver aquele homem lá outra vez, com um dente só? Mas quando cheguei lá, sargento arquiduque, desencarnou há pouco tempo aqui em Dourado. Deu baixo, fei medicina. A filha dele, oito dias, havia desencarnado. Ele fez uma palestra sobre reencarnação. E eu prestei atenção naquilo que eu estudava na Via O Negreiro de Castro Alves. E veio na minha cabeça, como é que pode Castro Alves, com 24 anos de idade, porque as pessoas em Délio Castro Alves, ele era boêmio, meu querido. Tomou tiro na perna, sabe por quê? Será que ele estava lendo Bíblia para tomar um tiro na perna? Mas, disse para lá, eu chego no quartel outro dia, sargento arquiduque, uma distância de um soldado, para um sargento, era quilométrico. Eu me enquadrei para ele, sargento, eu queria saber sobre aquele assunto que o senhor falou lá no centro de pílida, sobre reencarnamento, pronto, que eu não falei sobre reencarnamento, eu falei sobre reencarnação. E me deu um livrinho, eu comecei a ler. como o meu sogro era vice-presidente do centro, e eu para agradar o meu sogro, eu li aquilo, engoli aquilo, fazia pergunta para o sogro, até ele me convidar para almoçar na casa dele. Peixe, comida, e já fiquei de casa, coisa, né? Ele me falou, louco, nada nesse mundo acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu me casei, lendo o centro do livro espírita, sem acreditar em incorporação de espírito. Ponto final. Porque naquele tempo a gente estudava português, era radical, prefixo, sufixo, não é do seu tempo. Ah, você estuda isso. Mas aí, quer dizer, para dentro. Como é que o espírito ia entrar dentro de uma pessoa e eu dele ia para onde? Essa era a minha dúvida. Isso foi nessa lenga-lenga estudando, o primeiro livro que eu li espírita foi a Gênesis. Aí eu fui trabalhando, aí saí sargento, fui para Vitória, fiz odontologia lá. Aí fiz curso para oficial e entrei. Eu tive 30 dias de trânsito de uma cidade para outra e mais 10 de instalação e mais 30 dias de festa. Eu falei, agora eu vou estudar do primeiro livro ao último. Isso foi em 77. aí que eu fui ver a beleza do Espírito. De lá para cá, vim transferido para aqui. Um belo dia, eu só ia levar a minha esposa no centro espírita porque eu não gostava de entrar, mesmo estudando. Aí um dia eu vou levar a minha esposa no centro espírita, choveu tanto que eu fui obrigado a ficar lá no trabalho mediúnico dele. e a minha mulher deu passagem a um espírito e eu gravei tudo. E de quando veio eu falava, será que ela está mentindo? Minha mulher não mente. Aí eu comecei a crer que existe a comunicação entre dois planos. E hoje eu sou médium psicofônico. Aqui em Campo Grande, depois que eu me tornei espírita, praticante, eu fiquei presidente de um centro espírita durante seis anos. Centro espírita unido de mãos dadas. Nesse meio termo, foi revitalizada a cruzada dos militares espíritas em Mato Grosso do Sul. E foi indicado o representante. Então, eu tive que deixar o centro espírita que eu era presidente e assumi a cruzada dos militares espíritas. Na cruzada dos militares espíritas, nós criamos, eu falo nós porque eu montei uma equipe. Eu e a nossa equipe nós montamos trinta e dois estudos doutrinários em trinta quartéis, muitos dos quais funcionam até hoje. Depois, em 1997, eu pedi para ser transferido para a reserva remunerada porque eu ia dirigir no Rio de Janeiro e eu tenho medo do Rio de Janeiro. Eu pedi para sair e virei a página do caderno da vida militar e comecei a escrever o primeiro capítulo das atividades com espírita praticante na caridade em Mato Grosso do Sul. Primeiro que nós fizemos foi o jornal A Voz do Cruzado Pantaneiro. Digo, o jornal O Cruzadinho Pantaneiro, depois foi o Grupo de Cantar A Voz do Cruzado Pantaneiro. Bom, nós não tínhamos uma sede. Um belo dia, a Cecília, presidente da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, e na época eu era conselheiro da Federação, liga, Lobo, você quer um centro espírita? Quero. Mas você nem sabe onde que é e quer, eu quero. Aí foi um problema sério. Quando fui visitar o centro espírita para encurtar a conversa, quatro pessoas moravam lá num quarto só, pai, mãe, filha e marido da filha. Vão para o meu hospital. E a senhora diz, eu só saio daqui com todos os meus direitos trabalhistas. eu nunca estou aqui há três anos e meio, aliás, nós estamos aqui há três anos e meio, nunca recebemos vencimento, décimo terceiro, nem férias. Mas eu ia pagar para quatro pessoas, né? Parece até coisa de jogo, jogo de bicho. 17 dias depois, essa mulher, não sei como que ela me descobriu, foi levar a chave do centro para mim e disse, se eu não vai lá hoje, se eu vai depois de segunda-feira, porque nós vamos fugir de lá, porque eu sou um arquivo vivo. Essa era quinta-feira, sexta, sábado, domingo, não dormi, na segunda-feira eu fui lá. Rapaz, quando eu entrei lá, balança de precisão, tudo que era para... Então, o craque estava começando aqui. Quando viram que o pessoal foi embora, os traficantes, o pessoal que estava lá começou a quebrar tudo. Eu montei uma guarda lá. De duas em duas horas, ficava muito doce os cidadãos acordados. Para a defesa nossa, como nós somos espíritas, nós demos passe no cacetete. Porque o cacetete não é no pé espírito, então a cacetete estava ali no pé espírito da pessoa. Prendemos gente lá. Nesse meio-termo, tive a honra de conhecer Júlio Feliz, o dono de onde nós estávamos gravando. Ele gravou para mim o primeiro CD. Esse primeiro CD, só no lançamento, nós vendemos setecentos e oitenta em um cidadão. Com esse dinheiro, nós remodelamos todo o centro espírita. Compramos tudo em ferrovelho, lógico. Janela, porta, mas fizemos. Estava tudo bonitinho lá. O centro espírita, normal, um belo dia. Chega lá uma conta de IPTU desse tamanho. Olha, se a minha carabina tenha quitado todo o IPTU, rapaz, eu fui lá na Inesul, né, eu fui lá na Sanesul, acertamos tudo, que me dava em conta de IPTU. Era o terreno do lado que era nosso e eu não sabia. Nesse, passava a novela sem almoço. E eu adoro aquela novela, gravei quase tudo. E nós construímos lá uma senzala igualzinha a senzala sem almoço, que você foi almoçar lá, como se não até comeu demais. E aí, começamos já a fazer o almoço lá, como você viu lá. Agora, não precisa mais vender convite, que as pessoas vão lá, porque a comida nossa não é boa, é excelente. Passamos, então, a fazer a filantropia ali. Ao lado, nós construímos o educandário. Agora, você viu lá o educandário com dois pavimentos, por sinal, verde, por causa do Palmeiras, naturalmente, né, tudo verdinho. O pessoal chega lá, fica encantado, aplaude aquilo tudo lá. E, então, vamos fazer um trabalho filantrópico, né, que é, todas as sextas-feiras distribuímos frutas, legumes e verduras. 80 famílias cadastradas. A nossa assistente social conhece uma por uma daquelas famílias. Visita verdade. Só que, temos o trabalho de evangelização, o trabalho de um centro espírita normal. Mas, este ano, a partir do mês de agosto, nós estamos em dois mil e doze. Este ano, a partir do mês de agosto, nós vamos dar aulas para crianças cujo objetivo é fazer concurso para o colégio militar de Capogrado. Lobo, por que isso? Porque quem estudar estiver com vontade de progredir, interessar e seguir as aulas do colégio militar com todo respeito, esse vestibular que passa aqui, eles podem passar em todos. Já tem prova disso. Além do mais, as pessoas que não querem ir para o colégio militar, mas que querem fazer concurso público, eles vão nos procurar e terão, independente de idade, só tem um detalhe, que lá só tem um instrumento que não vamos usar para tudo isso, disciplina. porque lá é a nossa cruzada dos militares de espírito que administra o grupo espírito Amor e Paz. Então vai ter canto de nacional, canto da bandeira, e vai ter tudo direitinho, isso com o tempo, agora não, agora vai ser só estudo. Nós temos um casal amigo, amigo na concepção mais profunda e sedimentada da palavra amigo e da atitude e amizade. Carlos Sánchez Betti, esposa dele. Esse casal empresário bem-sucedido, tem a Arquitécnica e a Arte e Técnica. Lá na Arte e Técnica, é onde eu fazia os meus arranjos lá, lá que eu conheci o Júlio Feliz, que gravou o CD, tudo de um entorno de Arte e Técnica. um belo dia, e eu gosto da palavra belo, porque todo dia para mim é belo, eu estava lá para tomar café, porque lá tem um café bom, rapaz, eu fico fazendo caminhada e tal, vou fazer os meus arranjos lá, mas para tomar café, e de vez em quando sobra um pãozinho, a gente tem gosto. Estava sentado lá, adentro do recinto, adentro do recinto Valter de Mergiano. Este Valter de Mergiano é um dos maiores tecladistas que eu já vi no mundo. Quando ele entrou lá, que eu vi que estava triste, eu fui despedido da rádio CDB. Valter, vamos fundar uma rádio para nós, olha que pitulância, vamos fundar uma rádio para nós. Ele olhou para mim bem sério e falou, Lobo, se você encabeçar a rádio, sai. Mas ele não fala Lobo, pessoa física, ele estava lá um cruzado da humanidade de espírito. Daqui a pouco, conversando com ele, ele vem conversando como é que era, entra o Carlos Sanchez, o dono. Falei, Carlos, vamos fundar uma rádio, o FM. Falei, Lobo, você começa aí que a gente vai atrás. Ou volta e me diz, o Lobo, você fala com o coronel Mauro que ele entende de tudo. Fizemos a primeira reunião, fizemos a segunda, é resolver, então, criar um instituto de cultura ao Instituto Chico Xavier. Queria funcionar no chamado espaço Chico Xavier, que foi inaugurado com o nosso coral e quem disserrou a placa eu e Júlio Feliz. A conta nos danais, há dez anos atrás. Foi aí que eu passei a conhecer mais quem é o casal Bete, Carlos Sanchez e meu amigo Júlio Feliz, porque aquele momento para mim coroou tudo o que eles fizeram pela cruzada dos militares espíritas. Olha, os passos Chico Xavier ao sábado é um ponto onde as paralelas artísticas se encontram. e eu falei, bonito, eu vou repetir, onde as paralelas artísticas se encontram, porque lá é ecumênico, ecumênico só de religião, não, lá entra lá quem é artista para apresentar o que bem entender lógico que é dentro dos paradões da moralidade, do respeito de tudo. Olha, ficamos surpresos não é novidade para ninguém. Ano 2012 ainda existem certas filosofias religiosas que não entendem o espiritismo, que não podem nem falar o espiritismo. Olha lá, canta coral espírita, canta coral evangélica, canta coral, canta, enfim, assim se todos os lugares tivessem os passos de Chico Xavier. Vamos começar, então, pelo jornal, eu edito um jornal, tem o grupo de canta-voz do Cruzado do Pantaneu, eu faço palestras, seminários, e viajo, tenho uma equipe de palestrantes na Cruzada, administro o lar de Rui Creme, sou presidente do grupo Espírita Amor e Paz, o que mais? passo parte do Instituto Chico Xavier e outras coisas que a gente faz. Olha, rapaz, espíritas amais-vos, espíritas instruí-vos, essa é a filosofia espírita, a doutrina espírita, fundamento, ciência, filosofia e religião, correto? ciência que prova fatos, filosofia que mostra os primeiros princípios e o último fim dos fatos, e a religião que liga quem estiver de ligado de Deus. Com essa doutrina, nós aprendemos a exercitar o Espiritismo, e o Espiritismo se fundamenta na prática da caridade. A maior caridade que se possa fazer, diz Emmanuel, é a divulgação da doutrina espírita. Então, aqui, o papel dos espíritas é divulgar a filosofia, a doutrina e o Espiritismo através do trabalho. Não bem servir. nós estamos já aqui. Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, Cruzada dos Militares de Espírito de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Instituto de Cultura Espírita, Associação do Divulgador de Espiritismo, Associação dos Magistrados Espíritas, cada qual no seu pedaço, vou dizer honesto e sinceramente, fazendo o melhor que podemos fazer. Não podemos fazer tudo, mas estamos fazendo o melhor na divulgação da doutrina. Olha, no nosso grupo de canto tem a canção Pai Nosso e quando canta o Pai Nosso a segunda vez o grupo as pessoas se dão as mãos e circundam no ambiente. Um cidadão falou, Lobo, isso é ritual, não se pode fazer isso. Eu não estou preocupado com um ritual. É levar amor. E aí eu inventei uma brincadeira. Depois que termina, a moça começa a tocar contra a luz e eu olho para uma pessoa e falo, o que eu fizer com fulano de tal, todo o grupo vai fazer. E começo a abraçar a pessoa e beijar. E todo mundo se abraça ali. um dia, um sábado desse, uma senhora veio falar comigo chorando. Uma dona esmeralda, o que aconteceu? Coronel, há quase 30 anos, a minha família brigou com a família daquela senhora que o senhor estava ali chorando também. nós não conversávamos. E quando eu me dei por conta, eu estava de frente dela e ela em frente a mim. Agora, abraça ou não abraça? E ela me disse, esmeralda, já é tempo de acabar com essa gricha. Abraça, esmeralda. E por sorte, não sei como é, que foi gravado esse abraço. então, ali no espaço Chico Xavier, a gente reencontra tantas pessoas. Mas há uma pessoa ali que nos chama atenção. Dona Maria Garcia. Foi a primeira mulher a ser cruzada, adentrada, a cruzada dos militares de espírito de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Ela é ícone para nós. Culta, eleganterna, propedagoga. Fala, Esperanto, que é uma beleza. Vou falar dos demais, mas não vou citar detalhes. Feliz. Não precisa comentar. Mas daqui a 200 anos vão saber quem é. Mais uma vez, é o dono desse estúdio. que tudo nasceu para a cruzada lá com o Felício com o nosso CD. Coronel Mauro, Giroféu, Orestes, Sampaio Toledo, meu amigo, uma vez vi ele lá, nós nos emocionamos lá. Jônia, Godói, e vai para esse mundo lá fora, tem muita gente. sem falar no Santos, na Berger, na dona, na dona, como é que é o nome dela? Eu tenho que falar o nome, Sampaio. Dona Eunice, que é um exemplo de vida. Fui à casa dela, rapaz, tomar um café. Senão não dá nem muito bom o café, mas eu tomei, que é de graça, tem um pãozinho, coisa. Ela me contou a vida dela, rapaz. Ela é esposa num subficial da Marinha, já aposentada há muito tempo. Quando cheguei em casa, fui com a Marinha na cabeça. À noite escrevi uma música para esse casal. Eu não. Escreveram uma música, porque é toda fundamentada nos aparelhos que a Marinha tem, que eu nem sei o que é direito. Espaço Chico Xavier. Alcides. Estava esquecendo Alcides. Estava esquecendo Alcides. Deixa eu ver mais. Chico, tocador nosso de violão. O Chico é uma gracinha. Ele fez uma música, que é ser criança, tirado do evangelho. Vamos ser criança, pois Jesus falou assim. Ele canta essa música. Para apresentar o Chico, porque ele já vem idoso, eu digo assim, Deus, quando a pessoa está fazendo um trabalho bom, ele dá uma moratória que prolonga a vida. Mas Deus, eu acho que prolongou de alguém e esqueceu. Porque nós temos um rapaz aqui, um homem, que ele nasceu em 1811. Está encarnado até hoje. E um dia, em Birigui, São Paulo, eu vi ele namorando a esposa dele, chamou-a de Amoreco. Então, no arranjo que nós fizemos na música dele, no final, ele fala assim, só o amor, e todo mundo chama Amoreco, só o amor, Amoreco. Não posso esquecer do Amoreco também. Olha, eu vou parar por aí, porque não me lembro mais de tanta gente assim, que já estou emocionando. primeiríssimo item, tem espíritas que estão começando, estudar. Estudo. Não tentem praticar o espiritismo sem conhecer a filosofia e a doblina. Poderão os espíritas, nesse sentido, ligar nada a coisa alguma. Eu não estou dizendo para ninguém ser doutor em espiritismo, não estou falando isso. Mas não é? Pelo menos conhecer o espiritismo. Por quê? O espiritismo é a única filosofia religiosa que tem ligação com todas as outras. Eu assisti a pagelância. É um trabalho de desobsessão na técnica dos pagês. Assisti trabalhos mediúnicos na Umbanda. é um trabalho mediúnico na filosofia umbana. Ah, assisti na carismática. É um trabalho mediúnico, não é verdade? Ah, assisto pela televisão, o trabalho de expulsão dos demônios pela televisão. Se expulso, não expulso, não estou querendo dizer. Depois, educar-se. O que é educar? É criar hábitos. Da educação, eu vou demorar um pouquinho, da educação, é que nasce a disciplina. E a disciplina fundamenta-se em responsabilidade, respeito, resignação, renúncia, renovação interior para melhor e bom senso. além do estudo da educação, da ética, da moral, o espírita tem que ser social mesmo, trabalhar na sociedade. Não é só fazer sopa, não. Eu costumo dizer que o espírita, se ele estiver em uma cidade maior do mundo, lotado na rua, se você cruzar com o espírita, você sabe que ele é espírita, porque ela dá cheiro de sopa que ele deixa atrás. E se você olha assim, se for mulher, não vou falar que parece repolho, não, parece maçã, mas o homem parece urso, de tanto fazer sopa. É bom isso? É bom. mas, acima de tudo, o estudo. Olha, eu tenho que pluralizar a palavra agradecimento. Primeiro, mamãe, até pelas surras. A escola acrícola, onde estudei, doutor Aulio Lino da Silva, o meu maestro, José Albertinho da Silva, o Exército Brasileiro, na figura do hoje general Tamuio Pereira das Neves. Me espelhei nesse homem durante a minha vida militar. Os dois professores de mestrado que eu tive, doutor Mário Brum e doutor Zé Carlos, que me incentivaram. Alguns comandantes militares, pediu, eu tenho que falar. Há dois, um cabo e um sargento. Cabo, mota e sargento. Na cruzada dos militares espíritas. Não dá pra citar não que são a minha equipe de trabalho. Dessa equipe de trabalho, a minha esposa, que é a minha estrela guia encarnada, que me botou na escola e que me incentivou em todos os cursos. quando eu cheguei em Vitória com um vizinho nosso sobre o que eu tinha um curso científico de lobo, vamos fazer o vestibular para odontologia, eu falei, eu não vou passar. A minha esposa vai que você vai passar. e passei. Quando fui fazer o mestrado em radiologia oral, eu falei, eu não vou passar. Passei. Curso de direito, passei. E vai para cima da forma. Universidade de cirurgia. Estudo superior de música. Eu estou dissentando não para engrandecer, não, mas a minha esposa foi que me incentivou. passamos dificuldades? Eu era sargento. Passamos. Nunca me cobrou nada. Pelo contrário. Eu não sei quanto que eu ganho até hoje. Porque era que administra tudo. Os meus filhos, pela compreensão. O lobinho, pai, a gente tem que fazer uma coisa. sabe fazer certo. Por que fazer errado? Adriane, pai, seu sorriso conquista até leão. Arlei, eu queria ter um pouquinho, pai, só um pouquinho, da facilidade que o senhor tem para construir amigos. São pessoas que me ajudaram. Né? o que? Eu não sei.